Errei comigo de tanto querer acertar com os outros. Percebi que, ao priorizar agradar e buscar a aprovação externa, negligenciei minha própria felicidade e bem-estar. A busca incessante por ser aceito e amado pelos outros me afastou de quem eu realmente sou e do que realmente importa para mim. Coloquei minhas necessidades e desejos em segundo plano, sempre buscando agradar as expectativas alheias. No entanto, ao longo dessa jornada, aprendi que a verdadeira felicidade não reside em satisfazer as demandas dos outros, mas sim em me conhecer e me amar verdadeiramente. Comprei. Música 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 A CIDADE NO BRASIL